Basicamente, a nova legislação municipal prevê que se o consumidor comprar o produto vencido, terá direito à troca, como já acontece hoje. Mas o estabelecimento terá que dar um produto a mais para o consumidor, sem cobrar por isso. A lei de autoria do vereador Alexandre Caminha foi sancionada pelo prefeito com a presença de integrantes do PROCON e da Associação de Supermercados. Era um projeto que eu precisava lançar como vereador para que nós marcássemos a nossa passagem de inicialmente 30 dias e depois prorrogados por mais 30. Aí é um projeto de lei que todos ganham, ganha consumidor, ganha o próprio fornecedor e ganha a defesa do consumidor, que é a área que eu atuo e certamente retornarei agora a atuar para que todos tenham uma qualidade na legislação. Nós entendemos que existiam legislações que acabavam não existindo uma relação de consumo onde no acordo existente o consumidor ganhava simplesmente o produto e com essa legislação o consumidor adquire o produto, ele troca, ele substitui aquele produto e ganha mais um. A empresa é penalizada pelo fato de estar vendendo um produto na prateleira exposto com prazo de validade vencido. E a Câmara tomou uma iniciativa importante porque aperfeiçoa essa legislação no sentido de valorizar e respeitar os direitos do consumidor. Então a gente agora sanciona essa lei, tornando o projeto de fato realidade numa medida que vai ser benéfica para o consumidor, para o fornecedor e toda a comunidade ganha com isso. Para caracterizar este direito ao consumidor, será obrigatória a compra de uma mercadoria vencida. O vice-presidente regional da Associação dos Supermercados admite que havia uma rede de criminosos que para levar as mercadorias vencidas de graça, agia nos estabelecimentos. Algumas vezes até escondiam os produtos nas prateleiras para forçar o vencimento e no outro dia levar tudo sem pagar e depois revender. Com essa lei agora, isso cai por terra porque ele vai ter que adquirir o produto e nós vamos entregar um outro produto vencido que ele achou. Volto a dizer, o objetivo nosso não é vender jamais da associação, vender produtos vencidos. Nós nem até por lei não podemos ter lei federal ter produtos vencidos na área de venda. Mas, de novo, são muitos produtos que nós trabalhamos no dia a dia e isso nos ajuda. Então, o fato de o consumidor nos ajudar na busca de produtos que passou despercebido pela nossa operação, ele vai receber um produto em troca daquilo que ele adquiriu. Quando o consumidor identifica que o produto está vencido, geralmente o estabelecimento já troca, já tenta fazer aquele meio de campo, posso dizer, e o consumidor sai de lá com o produto. Mas é inadmissível que esses produtos continuem à venda mesmo estando vencidos. O consumidor pode comprar, não identificar o vencimento desse produto, levar para casa, ter um dano à saúde. Então, a situação pode ficar muito mais grave do que simplesmente expor ele à venda. A lei foi sancionada na última semana e os estabelecimentos comerciais terão agora 90 dias para se adequar à nova legislação. O descumprimento da regra poderá ser comunicado ao PROCON e existe a penalidade de multa aos comerciantes. Os supermercados não têm um único item. Existem supermercados com mais de 50 mil itens em cada supermercado. Então, isso acaba educando tanto o consumidor para ser o fiscal e o próprio supermercado para que ele fiscalize de melhor forma isso para que isso não venha a correr mais no futuro. Quem sabe no futuro essa legislação acabe caindo por terra, que seria um sonho. Mas, tem o direito agora resguardado através dessa lei.